Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi, estamos aqui novamente com mais um episódio da nossa série de Craft Games. E hoje, pessoal... Mano, eu tô me sentindo um pouco estranho, velho, eu não sei porquê... Eu sabia, bicho. Ah. Eu sabia que isso ia acontecer, Davisão. Desde o último episódio que eu vi... Você tá com 114 XP, velho. Eu sabia que ele ia te possuir, mano. Chegou o momento, Davisão. Eu não achei que ia precisar fazer isso aqui, não. Mas... Vou ter que pegar o antídoto pra você ali, vem cá. Que isso, velho? Eu tô com medo. Vem, vem comigo, Davi. Calma, vai dar tudo certo. Se a gente ter fé, vai dar tudo certo, mano. Eu espero, né? Davião, nós vamos ter que vir aqui nessa máquina. Tchau. Vou ter que chamar ele, mano. O Padre Quevedo. Ok. Consegui aqui, Davi. Consegui a garrafinha da água benta. Toma pra você. Aí, pessoal. O Viniciusão conseguiu aqui. Água benta, velho. Eu não sei se isso vai funcionar, não, Vinicius. Será? Eu acho que vai, mano. Ai, vamos lá. Tenha fé, tenha fé. Vai dar certo. Sai desse corpo, demônio! Consegui, velho. Eu tô até me sentindo melhor, Vinicius. Deixa eu ver. Falei pra você. Esse cara era perigoso, mano. Se deixar ele, ele domina a gente. Nunca tinha acreditado em você, Vinicius. A maldição do 14 é real. É real. Tô falando pra você, velho. Agora sim, Viniciusão. Pô, velho. Tô me sentindo muito melhor, prontinho pra gente gravar o episódio de hoje. Com muita energia. Mentira! E no último episódio, pessoal, a gente construiu esse templo maia muito gigante. Aliás, Vinicius, o pessoal deu um apoio tão grande naquele vídeo, velho. Queria agradecer a todo mundo pelas visualizações, pelos likes. Pô, velho, vocês são demais, hein? Bateu quantos likes, velho? Passou dos 100 mil? Eu acho que passou. Calma aí. Eu não tenho certeza. Deixa eu ver. Que isso, velho? 113 mil likes no último vídeo. 113? Aí sim, aí merece a oferenda. Vinicius, eu tava vendo pelos últimos comentários naquele vídeo que tem muita gente que esqueceu o propósito de eu tá fazendo esse rio aqui. É, mano. Faz tantos episódios que você tá mexendo com isso aqui, Davizão. Até eu esqueci. Conta pra nós aí. Mano, basicamente, a gente tá fazendo esse rio pra ser uma forma da gente chegar aqui na área onde a gente tem um milhão de farms de uma forma muito mais decoradinha, bonitinha e rápida. Por exemplo, a gente já começa aqui com a nossa farmzinha de mobs, que é esse templo dos deuses maravilhinhos. É, bonitão demais, Davi. Eu acho que é das decorações mais bonitas que você tem aqui, velho. E, mano, no meio desse oceano aqui, Vinicius, a gente já tem mais algumas farms que elas são um pouco afastadas e eu nem sei muito bem aonde que elas estão, tá ligado? Inclusive, eu sei que tá tudo no mesmo oceano, Davi. Só que, tipo assim, eu sei que pra lá que é a farm de ouro. Não, é pra lá, Mel. E ali embaixo a gente tem farm de guard. Então, já que eu não sei muito bem como fica a posição das farms aqui, eu peguei uns mapazinhos que eu tava pensando que ia ser uma boa ideia a gente tentar mapear todinho essa área. Fazendo o primeiro mapazinho. Ele já pegou metade aqui desse espaço. Realmente, velho. Vai dar um trabalhinho fazer isso aqui. Eu nem sei se eu te entrego metade desses mapas pra te ajudar. Quer dizer, pra você me ajudar. Pois bem, Vinicius, vou tentar mapear então, velho. Vou ir fazendo as paradinhas aí. Calma aí que já já eu trago aí pra gente fazer o quebra-cabeça. É o cartógrafo, galera. É o Google Maps. Logo, logo, passa a cidade com você. Mojang Maps. Boa, velho. Ó, peguei aqui mapa de todos os chunks daqui. Espero que eu não tenha esquecido de nenhum, hein, Vinicius? Porque vai ser difícil de encontrar eles de novo depois. Ah, mano, tem uns aí que é tipo uns azuis só. Note que tem um númerozinho, Davi. Cada mapa tem um númerozinho. Tem que botar os números uns próximos do outro aí pra dar certinho. Beleza, velho. Vou prestar atenção nisso aqui, mas vamos começar a montar esse quebra-cabeça, então. Olha só, pessoal, como ficou. Vinicius, eu não tinha a menor noção, velho, de como era posicionada as farms aqui nesse oceano. Inclusive, essa aqui parece um bioma de neve, ó. Só que, na real, é onde a gente tá aqui, galera. Tudo de vidro branco. É, realmente muito louco. E essa farm aqui, ela é muito distante lá da nossa farmzinha de XP. Olha como parece um descovador. Ah, tá aqui aquela de ouro, né, que é cheia de portal. Aí só pega o topo dela e ficou feinha, tadinha. Mas ali é mó bonitona a farm toda, cheia de obsidian. Ali em cima tem a farm de Creeper, né? Creeper Charger. É, pequenininha ali em cima. E depois a farm de Guardian aqui do lado. Certo. Ó, inclusive não pegou o oceano todo não, Davison. Então tem muita coisa mais pras contas, né? Inclusive tem duas farms ainda. Cadê as outras duas? Tá em outra parte do oceano. Aliás, Vinicius, eu queria até falar uma coisa, velho. Vendo aqui o nosso oceano por completo, dá até pra gente ver. As próximas vezes que a gente for fazer qualquer farm aqui, vamos tentar posicionar elas de uma forma que elas não fiquem tão distantes de uma da outra. E meio que complete esse meio aqui que tá vaziozão, hein? E como o Vinicius acabou de comentar, gente, realmente temos mais duas farmzinhas nesse mesmo oceano, que é a farm de Fenton e a farm de Afogado, que são duas coisas perdidas, velho. Nenhuma das duas funciona mais. Sim, moleque. Agora aquela lá não funciona e nem essa. E foi na mesma atualização, Davi. Foi na atualização que mudou a altura dos olhos aí, onde eles enxergam e tal. Pois é. Vocês repararem aqui embaixo, né? Aqui embaixo tem um villager. E agora os afogados não detectam eles mais. Por quê? Porque só aparece o pé do villager ali. Você tem que ver o olho do villager, mal viagem. E cuidado aqui, que realmente nasce bastante afogado, só que nenhum tá caindo lá certinho. E, mano, é uma pena, porque essa aqui é uma farm muito boa. Agora mesmo que a gente ia precisar de um monte de conchas e também alguns tridentezinhos aí de vez em quando. Já que a gente vai ter que refazer essa daqui de Afogado principalmente, vamos ver se a gente consegue fazer naquele espaço onde a gente acabou de localizar no oceano. Dá pra tentar, só que o Afogado tem que ter um lugar certinho pra que ele nasça. Se você fazer, tipo, num lugar aleatório, vai ficar muito ineficiente. Infelizmente, pessoal, o Afogado é um mob tão chatinho que a gente precisa encontrar um bioma de rio nas laterais desses oceanos aqui. Vamos ver, ó. É, mano. De vez em quando a gente passa aqui. Tem river. Só que aí logo após acaba já, ó. River de novo, entre as montanhas. Então, mano, antes mesmo da gente ver se dá pra gente fazer a farmzinha aqui no meio, vamos ver se tem alguma área boa pra fazer. Senão nem vale a pena a gente perder o nosso tempo construindo nada, viu? Sim, já vou até entrar debaixo da água aqui, ver se já acho alguns. Ó, que massa, Vinicão. Eu encontrei dois lugares aqui que é muito bom pra gente fazer a farm. O primeiro é esse daqui, ó. Que, inclusive, já tá nascendo uns bichos. Inclusive, esse aqui é o oceano novo, né? Já tem até as algas aqui. Ó, que bonitinho. Só que eu não gostei, velho, que o bioma de rio, ele é muito estreito, bem pequenininho, e ele fica do lado da montanha. Isso quer dizer, deve ter um monte de caverna aqui dentro dessa montanha, e vai piorar o nascimento dos afogados aqui, né? Ah, é, aquele disputa e spawn com os mobs normais também. E o outro lugar que eu encontrei, eu gostei muito mais, que é logo aqui na frente. Parece até que é um quadrado perfeito aqui, ó, pra gente fazer a nossa farm, velho, um buraco. Tem montanha ao redor de tudo aqui, ó. Já tem até afogado aqui também, Daviseira. E tudo aqui é muito mais de rio. Cara, esse lugar aqui é bacana também, Daviseira. Se bem que tem uma montanhazinha aqui, mas é pequenininha. Ó, e olha só, mano, ali do lado. A gente tá do lado aqui da mob trap, tá ligado? É, nem é muito longe, não. Então tá decidido, Viniciusão. Vou fazer a farm nesse lugar aqui. Então só vamos pegar a marmitona lá, pra gente começar a fazer essa farmzinha. Então pra gente não perder hoje, o trabalho vai ser bem puxado. Eu já fiz aqui, ó, nosso shulker box, com os itens que a gente vai precisar. E, Vinícius, faltou só mais uma coisinha. Ó, eu não sei se você lembra, mas as antigas farms de afogado, elas utilizavam os villagers mesmo pra atrair os afogados, né? Só que o esquema de hoje dessa nova farmzinha vai ser utilizando os ovos de tartaruga. O zumbi e o afogado, como eles são iguais, eles têm raiva do ovo de tartaruga, né? O que será que eles têm ovo? Eu também não sei, né? Pra ter raiva de tanta coisa, ter raiva do ovo das tartarugas, tadinha. Então vim aqui pegar alguns da nossa farmzinha. Beleza, véi. Agora a gente pode ir. Mãos à obra. Boa, mano. Estamos aqui de volta. E pra gente conseguir trabalhar sem ter nenhum bichinho atrapalhando a gente, já a primeira coisa que eu vou fazer aqui é montar o conduíte. Eu acho mais estranho o nome desse negócio com conduíte. Ô, Vinícius, na verdade, acho que o nome não é mais nem conduíte. A Mojang já atualizou, mas eu me recuso a chamar pelo novo nome. Como que é, ó? Como é que é o novo nome? Aqueduto. Eu acho melhor, véi. Conduíte é aquele negócio que bota no parede pra poder passar filtro, tá ligado? Aí, boa. Agora estamos protegidos. Avisão, mas eu vi que sua marmitinha que você trouxe aí, mano, pra começar a fazer a farm, tá muito mexuruca, véi. Essa farm é mais tranquila pra fazer porque a outra eu sei que era o capeta, hein? Pois é, né? Essa daqui você vai ver, mano. É muito mais legal da gente fazer aqui. Não vai dar muito trabalho, só que a gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes aqui pra que ela realmente dê certo. Ó, já tá aparecendo. Já tem dois ali, véi. Ih, não vai dar trabalho pra trabalhar aqui, hein, mano? Ô, vamos fazer um teste? Fica aqui, Vinícius. Eu quero ver se o Aqueduto, ele dá conta de dar dano nesses bichos quando eles chegam perto. Avis, ó, ó lá, ó lá, ó lá. Que isso? Eu nunca tinha visto essa animação. É dando dano neles, tá vendo? Sim, só que pra isso acontecer, você tem que montar ali o negócio completo, tá ligado? Ele não pode ser muito fraquinho, não, senão ele não dá dano. Nossa, olha isso, Davi. Eu nunca tinha visto essa animação, não. É mini Aquedutos aqui, dando dano nele, tá vendo? É, vai, trouxa. Vem mexer comigo, vem. Cara, sua boca! Vamos lá, Vinícius. Chegou a hora, vamos começar a fazer essa farmzinha aqui. E se você quiser fazer também, gente, tenta encontrar um lugar bem retinho. Não precisa ser totalmente plano, mas quanto mais reto for, mais tranquilo e provavelmente mais eficiente vai ser sua farm. Tudo bem, garoto. Ó, aqui no caso não tava tão retinho, mas a gente botou mais cascalho aqui e ficou top. Uhum. Ó, antes de qualquer coisa, velho, onde que vai ficar o centro da farm? Ele vai conseguir atrair os afogados a 15 blocos de distância. Então, vamos contar aqui, ó, dessa paredinha, pra gente ter a melhor eficiência possível, ó. Então, mais ou menos aqui, velho, vai ser o centro. Eu tropou o tridente, Davi. Tropou? Encantado ainda com lealdade, durabilidade 2, penetração 3. Eu desconfio. Boa, pessoal. Fiz ali o meiozinho da farm e uma marcação, porque o tamanho disso aqui vai ser 5 por 5, exatamente pra gente começar a construir. Certo. É aqui dentro, né? Dentro da marcação, né, Davi? A gente pode cavar aqui, Vinicius, um buraquinho ali de uns 5, 6 blocos de profundidade. Os afogados deixar. Né? Ô, velho, tô vendo que uma coisa que atrai os afogados, mais do que o ovo de tartaruga é o Vinicius. E, mano, depois que você tiver feito esse buraquinho aqui, a parte mais difícil da farm você já vai ter feito. Ó, essa farm é muito simples, mano. Gostei demais do estilo dela. Aliás, Vinicius, eu criei ela depois que eu vi um projeto do Valery B. Vou deixar até o link do canal dele na descrição, que eu achei muito legalzinha o estilo da farm. Eu só dei umas adaptadas aqui que eu achei que funcionou muito melhor. Então, ó, a gente vai utilizar basicamente trapdoor e placa. Você coloca aqui, ó, nas laterais. Primeiro assim. A ideia é que fique seco esse buraco, né, Davi? Isso. A gente vai fazer isso aqui e nem vai precisar secar de água, velho, porque ele vai automaticamente jazerar, ó. Aqui no meio, gente, ó. É placa. apoiada num bloco que fica bem no centro. E depois você tem que tirar aqui, velho. Não pode ter nada. Aqui nessas quininhas a gente utiliza as placas. Falta só o do meio, Davi, pra secar tudo. É, só que eu percebi, velho, que geralmente os bichos eles vão ficar apoiados aqui no meio porque a gente vai colocar o ovo bem ali embaixo. Então, pra que isso não aconteça, eu vou subir um pouquinho de trapdoor aqui. Eu acho que uns 5, 6 blocos também é o suficiente. Olha só, rapaz. Fez um poste dentro da água. Mano, nem precisa daquela luz lá em cima, mas sei lá, me deu vontade de fazer, então eu fiz. Olha só, Davi, não parece, mas desce aqui só pra você ver. Aqui já tá sem água? Caraca, eu nem me dei conta disso, velho. E, pessoal, depois que você tiver feito a parte de cima, aqui embaixo, você vai fazer assim, ó. Depois de uma trapdoor... Olha só, Vinícius, você abre o negócio ou ele cai água? Ah, com a palavra trapdoor desce um ponto de água, que massa. Eu vou deixar um aberto ali pra ver se a gente consegue ir pra um lugar por onde sair, ó. Aí você vai contar três blocos, velho. E aqui no quarto, bem na parte superior, tu vai colocar alçapão. Fecha aí, Vinícius, um rapidão. E a gente vai precisar de uma trapdoor bem aqui no meio, velho, que vai ser o lugar onde a gente vai apoiar os ovos de tartaruga. Um ovo é o suficiente, mas eu vou colocar quatro. Então, do jeito que tá aqui, eles não conseguem entrar aqui, cair ali dentro. Impressionante, mas não, velho. Parece, né, que ele vai conseguir pegar, mas não pega, não. Não pega, não. Ele só cai direto e vem aqui pra baixo. Exatamente. Então é por isso que precisa de 15 blocos de distância ali dentro da viseira, porque o ovo, ele atrai a 15 blocos de distância, né? Mas show, eu vou fingir aqui que eu sou afogado. Atuação... Ô, velho. Galera, na moral, o Vinícius é muito ator profissional, ó. E aí, Globo, tão perdendo um talento aqui, ó. Talento tá rápido. E depois que você fez essa partezinha aqui, tá prontinho. É só a gente levar os afogados pra algum lugar, dá pra fazer um aqueduto, levar pra cima e várias coisas. É porque o negócio é que, pra ele dropar a concha e o tridente, você precisa matar ele, né? Não adianta você fazer um negócio de lava aqui que eles morrem, porque ele não vai dropar por queira nenhuma. Então, tem que fazer alguma coisa. Qual que é a ideia da visão? Dá pra você fazer encarnação, levar eles lá pro céu. Eu tava fazendo os testes, velho, e isso daí não tá valendo tanto a pena quanto levar eles pro Nether. Então, eu vou fazer um portalzinho em uma das laterais aqui, ó. O bom de levar eles pro Nether é que, automaticamente, quando ele entra no Nether, ele para de contar como um mob aqui do Overwatch e nasce já outro em seguida. Então, é muito rápido a visão. Você nem precisa matar eles, eles vão começar a juntar pra caramba lá no Nether. Portalzinho. Aliás, eu acho que a gente vai ter que começar a sincronizar o portal que tem uns aqui por perto, velho. Vai dar muito ruim. Sincronizou com o que esse aí? Um portal muito aleatório. Quer ver que eu vou voltar naquela farm de XP, velho. Finis do céu. Aí, boa. Portalzinho conectado. E agora a gente só precisa de um lugar pra entrar no Nether, velho. Porque esse portal aí, ele não pode ser. Esse aqui só vai cair os bichos dentro da visão. Então, eu vou utilizar o portalzinho ali da entrada do templo. Eu nunca conectei ali, velho. E aí, garoto, sincronizador? Deu tudo certo lá, os links? Mano, deu certo. E, aliás, desse lado daqui, Vinisson, só ficou faltando eu colocar aqui, ó, uma correnteza de água vindo dessa direção pra levar até o portal, hein? Ah, tá. Os caras já vão cair aqui. Eles vão ficar tentando pegar o ovo aqui, não, novinho. Mas eles vão pra lá, né? De todo jeito, eles... Não, eles vão, mano. Da hora, ó. Tirei as tochinhas, agora eu trabalho lá do outro lado. Ó, eu deixei aqui dois portaizinhos. Ali do lado é da nossa farmzinha nas nuvens. E aqui é onde que os bichos vão aparecer. Eu fiz uma plataforma ali embaixo, Vinícius. São 22 blocos de altura exatamente desse portal. Que é a distância exatamente pros mobs caírem e ficarem com meio coração. Então aqui vai ficar fácil demais. Os caras vão cair já faltando meio de dano. Você só vai fazer e matar eles. Pois é, né? É bom fazer isso aqui, Vinícius. Que povo ficar lá gastando espada. Fechar aqui atrás do portal pra eles não cair pro lado errado, né? É, mano. Ó, botar uns vidrinhos aqui pros caras caírem. Vai ficar uma tubulação de um por dois, né, Davi? Exatamente, véi. Só nesse espacinho aqui, ó, da frente. É uma pena que a gente tem que esperar acumular mais mob pra todos caírem, né? Sempre vai acabar ficando um ali presinho na ponta do portal. Eu ia falar só pra você colocar trapdoor, mas se botar trapdoor aí vai ser mais um cantinho pra ele ficar em cima. Então, quanto menos tiver ali, melhor, Davi. Beleza. E agora aqui embaixo, como eu falei, a conta tá perfeita, hein? A gente pode colocar uma fileira de funil aqui, Vinícius. E vai tá com 22 blocos. Mano, esses caras vão cair aqui, Davi, com meio de dano. Se juntar muitos nesses blocos aqui, eles vão morrer sozinhos, véi. Porque vai vir um monte pra cá. É verdade, Vinícius. Então, vamos só aumentar um pouquinho aqui as laterais, que aí eles caem e espalham assim mais. E aí não tem chance deles morrerem. Eu acho, véi, que os bichinhos pequenininhos eles passam por um bloco. Então, só esse aqui já resolve. E o bom é que a gente pode entrar aqui, ó. Horrível esse lugar. Vinícius, eu não aguento isso não, véi. Até que ficou legal. Só tá faltando uma iluminaçãozinha aqui. Tô achando muito escuro da visão. Tem alguma coisa aí? Tem, ó. Onde que nós poderia colocar? É, divide aí, mais ou menos. Aê, moleque. Agora sim. Gostei, véi. Não é mentira. Eu não gostei, não. Deixa eu... Calma aí, Vinícius. Eu não vou aguentar. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Cara, bota madeira no Nether, galera. O que vocês acham? Você é burro? Verdade, né? Nossa, que burro. Mas tô nem aí, véi. Pra botar fogo aqui em tudo. 20 anos de coço. Desculpa, Vinícius. Caraca da visão. O que que aconteceu, mano? A gente foi por um segundo. Que porquê é essa, né? Também não tô entendendo ainda com o negócio aqui do lado e esses bichos tão vindo aqui atrás de nós. Sai pra lá. Vou matar eles todos de uma vez. Calma aí, encosta nesse aqui. Vai morrer todo mundo de uma vez. Será que o bagulho ataca todos de uma vez ou um por um? Ê, Davi, é um por um. Ah, que pena, pô. Isso é da hora mesmo ver todo mundo morrendo. Ô, mas isso aqui é bom demais, velho. Por mais que eles estão atrapalhando pra caramba na continuidade no serviço aqui. Quer dizer que esse aqui é um bom lugar da visão. Porque olha o tanto que surgiu, velho. Né, até agora não tinha aparecido tanto bicho. Olha um dourado aqui, Vinícius. Nunca tinha visto isso. Mas beleza, mano. Agora o que falta pra gente deixar essa farm funcionando bonitinho é apenas tomar a distância exata pra que funcione com a melhor eficiência possível, né? Ah, eu imagino que deve ser pra cima, né, Davi? Vamos fazer alguma plataforma ali no céu. E de base nos meus cálculos, nos meus testes aqui, Vinícius, a gente precisa chegar na camada 140. Deixa eu ver como eu faço isso agora. Boa, moleque! Tamo aqui acima das nuvens. Lá embaixo só não tá tão bonitinho porque deixamos o aqueduto ainda ligado, Vinícius. Ah, tá. Depois a gente vai tirar ela. Eu só não tirei ainda porque com base nos meus testes, velho. Antigamente, essa farm de afogado ela funcionava super bem de noite. Só que agora a noite tá sendo um empecilho, velho. Parece que ela não funciona de jeito nenhum quando anoitece. Pelo que eu tava lendo, mano, parece que a noite os afogados tentam subir pra superfície, né? Já que eles não vão queimar e tal. Uhum. Então, velho, pra gente deixar essa farm mais eficiente, eu tô fazendo uma segunda plataforma aqui em cima que vai ser um sisteminha, Vinícius, pra lembrar a gente de dormir sempre quando tiver ficando perto de noite. Como que chama isso daí? É o sistema... É alarme ao contrário. Sabe aquele alarme que de manhã faz você dá vontade de pegar o celular e jogar na parede? Pois é, esse aqui é o contrário. O alarme pra te... Tem que dormir essa hora. Pra fazer o alarme, gente, é mais fácil do que vocês pensam. Aqui em cima, você faz esse jeito. E eu vou até fazer um sisteminha aqui pra quando a gente não quiser que ele fica lembrando a gente de dormir. Mas é rápido que tá quase de noite, Vinícião do céu. Peraí, cadê o... Tá, falta só a campainha. Coloca aí no cantinho. O figura, o que você quer? Toque noturno, Samsung Sound. Aí, ó. Já ligou, velho. Quer ver que isso aqui é realmente o horário da gente dormir? Deixa eu colocar a cama aqui, ó. Aí. É exatamente, né, da visão. Ó, levanta aí. O horário certo de dormir, galera, calma aí. Deixa eu tirar. O modo noturno aqui, ele chega em quatro tracinhos. Aqui, ó, com quatro sinais de redstone no modo noturno chega certinho. E, velho, ó, quando a gente não quiser, deixei uma alavanca. Na verdade, que eu vou deixar lá do lado de baixo, ó. Pô, ficou daorinha o sisteminha da visão. Boa, moleque. Agora, Vinícius, falta a gente tirar ali de baixo o nosso aqueduto e eu acho que já vai tá prontinho aqui pros bichos... Eita, pega, velho. Já tá funcionando, ó. Vai dar trabalho pra tirar esse aqueduto aqui. Bora, bora, bora. Tira, tira, tira. Eu vou distrair os bichos aqui. Vai tirando aí pra mim. Mano, será que nasceu tanto assim porque nós tivamos na altura certa lá, Davi? Com certeza, velho. E agora, moleque, começou a funcionar. Vamos testar aqui, fazer o nosso testezinho pra ver se essa maquinazinha, essa farm de afogado tá aprovada. Boa, moleque. Já deve tá... Já deve tá seguindo o ovo lá, né, Davi? Acho que sim, Vinícius. Estamos de volta, pessoal. E dessa vez, não consegui fazer o teste de uma hora, velho. Essa farm extrapolou as minhas expectativas de eficiência. E, Vinícius, só consegui fazer um teste de 30 minutos, mano. Meia horinha. É, faz sentido, mano. É porque ela gera muito item, né? Ela é muito bicho. Se você não ficar matando eles, não tem como fazer. É, pois é. E pra gente ir lá ver, mano, a gente vem por aqui, ó. Lá no nosso... No nosso Tempo dos Deuses. Olha só, rapaz. E ali, ó. Caraca, rendeu demais da visão. Aí, no caso aqui, mais do que esse aqui, já começa a morrer sozinho, né? E você reparou que eu aumentei, mano? Não tá do mesmo tamanho que antes, não. Tá grandão aqui, ó. Verdade da viseira. Muito grande, cara. Caramba. Ó, eu tive que parar com 30 minutos, que olha aqui o tanto de coisa que já deu. Os bichos já estavam morrendo fazia mó tempo. Ah, mano, morrendo. Você não matou nenhum com a espada ainda de loot, né? Não, ainda não. Vou fazer isso agora. Vamos ver como que dá aqui, ó. Todo mundo com meio de coração. Só que eu tô usando a espada ainda porque tem o looting, né? Então eu quero pegar as coisas boas. Olha só. E acabou. Eu vou matar o último com o tridente. E será que você conseguiu um tridente? Cara, eu não sei porque é muito difícil ainda, né? Vamos ver. Ai, caramba. Já peguei um. Que loucura. Nossa, mano. Muita sorte, velho. Pois bem, mano. Então esse daqui é o resultado. Conseguimos oito conchas, vinte ouros e um tridente. Só tinha que fazer depois um separador aqui pra jogar essas porqueiras fora, hein? Olha a quantidade de item. Vinição, tô muito feliz, velho. Conseguimos fazer uma farmzinha aqui de afogado. Ficou bem legal. É engraçado, mano. Você pega o afogado da água e joga aqui no lugar quente, seca ele e depois pega... Nossa, mano. Isso é muito mal. Pessoal, não esqueça de deixar o comentário aí dizendo o que vocês acharam do projeto do vídeo de hoje. Espero vocês no nosso próximo episódio. Valeu, vinição, ajuda. É nóis, mano. Até o próximo vídeo, gente. Fui!